Amém. Glória a Deus. Vamos cantar o hino inicial, nosso culto de adoração a Deus. Todos possam abrir sua harpa número 15. É um hino bem conhecido e todos possam cantar nesta noite. Hoje é um culto do conjunto Fonte de Louvor. É jovem, mais novo e jovem, mais velho. Número 15, irmãos. Vamos cantar. Glória a Deus. Você que entrou aqui, que é amigo, outros que é de outra igreja, fica à vontade, irmãos. Sinta que está na sua igreja. Os amigos sentem à vontade também para adorar a Deus junto conosco. Aqui, esse culto aqui é um culto de adoração a Deus. Nós estamos já no quarto dia de festa. Com a autorização do nosso pastor, estamos aqui ajudando ele. Que Deus possa falar em cada coração nesta noite. Vai depender de você, amigo ou crente que veio de outra igreja, que precisa de uma benção nesta noite. A benção vai depender de cada um de vocês. Se você abrir o coração e pedir aquilo que você quer para Deus. E se você não conseguir, durante esse culto, nesta noite, que o pastor ou algum dos irmãos de confiança de você possa te ajudar. Ou que seja daqui da nossa região ou de outra, procura o pastor do local. Que ele está pronto para ajudar a cada um de vocês. Número 15, bem conhecido. Quero ver toda a igreja cantando. Ó, com século andei e perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas no céu ele desceu O seu sangue perdeu Pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvi a fala Desta graça sem par Que do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converte-me e não fiz Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Mas um dia senti Meu pecado ergui Sobre minha espada da lei Apressado fugi Em Jesus Em Jesus Em Jesus Me escondi E abri E abri O seguro Nele achei Todos juntos E agora me alegro em sua luz Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Onde toso então Este meu coração Conhecendo o exerço amor Que levou meu Jesus A sofrê-la da cruz Pra salvar o tão pobre pecador Todos juntos Todos juntos Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Glória a Deus Ficou bonito né irmãos Que Deus continue abençoando A cada um que entrou neste tempo Nesta noite Vamos ouvir Cantar mais um hino 141 Bem conhecidos irmãos também E todos possam cantar Oferecer o melhor para Deus E Deus Com certeza Ele está alegre Com todos nós aqui Onde guia-te Meu Senhor Eu seguirei por Seu amor É Sua Mãe que me conduz Por mim ferida sobre a cruz Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me sempre, meu Senhor E a meus passos, salvador Tu me encontraste sobre a cruz Regimento do meu Senhor Regimento do meu Jesus Acho prazer em te seguir Descanso e paz Descanso e paz Me faz sentir Doce a mim Teu querer Depois quiser Eu me ouvir Doce a mim O meu positioned E eu me conheço Vamos ouvir ваços Olá O Senhor regimentou, meu Jesus Sigo sem medo, meu Senhor Que me encheu do Seu amor Sentindo perto a Sua mão Posso cantar na escuridão Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me cobraste sobre a cruz Regimentou, meu Jesus Para o Seu reino Me conduz Pelo jardim Pela cruz Lá ficou Deus Velho é Lá meu Espírito É viver Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me cobraste sobre a cruz Regimentou, meu Jesus Glória a Deus Só esses dois hinos, não adianta mais Quero convidar aqui o pastor Silvonei Para ele ler um versículo conjunto, fonte de louvor E depois ele fazer a oração Aleluia Saúdo a todos com a paz do Senhor Graças a Deus, irmãos Para nós é motivo de grande alegria Podermos nos reunir Mais uma vez na presença do Senhor E louvarmos o Seu Santo Nome Quero ler Com todos os irmãos Salmo 92, versículos 1 e 2 Salmos 92, versículos 1 e 2 Vamos ler Essa palavra Aleluia Diz-nos assim O texto sagrado Bom é louvar ao Senhor E cantar louvores Ao Teu Santo Nome Ó Altíssimo Para de manhã Anunciar a Tua benignidade E todas as noites A Tua fidelidade Amém Que Deus abençoe Que a bondade dEle A fidelidade dEle Seja anunciada A cada manhã e noite Por todos nós Amém Eu agradeço A oportunidade Orar Vamos orar então Ao Senhor neste momento Quantos há Que necessitam de oração? Oremos Bendito Deus eterno Soberano, justo e fiel Em Tua santa presença Nós o Teu povo Nos encontramos Reunidos ó Senhor Nesta noite Tão especial Para darmos glórias Ao Teu Santo Nome Senhor Exaltarmos a Ti Ó Senhor Louvar-te No Teu Santo Templo E aqui Ó Senhor Bendizerte Por todas as Tuas Benignidade E pela Tua Fidelidade Que não se apartou De nós Até neste momento Ó meu Deus Eterno Olha por cada um Dos Teus servos E servas Que aqui estão Nesta noite Estenda a Tua mão Ó Senhor Em socorro De cada um E venha operar O Teu milagre Em favor De cada um Dos Teus servos Concedendo Saúde física Aqueles que estão Enfermos Renovando Espiritualmente A fé A esperança Senhor E a confiança Em Ti Salvando Libertando Ó Senhor E operando Os Teus milagres Batizando Com Teu Espírito Santo Distribuindo Os dons espirituais Opere Em nosso meio Segundo A Tua Grandeza E as Tuas Riquezas Nós Te pedimos Em nome De Jesus E em Tuas Mãos Entregamos Toda a direção Deste trabalho Agora E para sempre Te rogamos Estas bênçãos Amém Senhor Amém Aleluia Irmãos Tem cadeira Pode ficar A vontade É um Prazer Do pastor Dessa igreja Aqui Ter vocês Conosco Aleluia Aleluia Amém Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. 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 Irmãos, agora nós vamos ouvir a Simone, fazer o agradecimento sobre o conjunto. Aqui, esse conjunto aqui, um ajuda o outro, né irmão? Mas, vocês viram o tamanho deles aí. Mas, nós estamos aqui fazendo o melhor para Deus. Porque, Deus merece. E, era pouco jovem que tem aqui, tem uns três, só quatro. E, as comunidades que é meio distante, às vezes a gente canta poucas pessoas. Tá aí a irmã Elvânia, a outra regente que vocês viram aí agora. Mas, estamos aqui para adorar a Deus. Aí a Simone vai fazer os agradecimentos. Irmão, desculpa alguma coisa, porque a gente fica meio emocionado, né? Assim, quando tem muita gente assim, para ajudar a gente, adorar a Deus. É muito bom. E, rapidinho, irmãos, depois a gente vai cantar só mais um hino. Aí vocês vão ouvir as cantoras e depois o conjunto que vieram aqui. O pastor vai fazer a apresentação de cada um, tem certeza. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Estou muito feliz, né, irmãos, por estar aqui mais uma vez, né? Depois de dois anos, sem podermos reunir, né? Porque o Senhor, nosso Deus, nos concedeu esse privilégio. Por isso, nós estamos felizes de estarmos aqui reunidos com vida. Quantos que perderam a vida, né? Para juntos louvarmos o nome do Senhor, pois Ele merece toda a honra e toda a glória. Eu fiquei muito triste no começo da festa, pois é a primeira festa sem a minha mãe. Mas eu sei que ela está com o Senhor. Isso me conforta, porque eu sei que eu vou encontrar com ela um dia. E eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Pela vida da irmã Lourdes, que o Senhor colocou ela na nossa vida para nos ajudar. Ela tem nos ajudado muito, né? Que Deus venha continuar abençoando ela e o meu pai. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, irmãos. Deus é maravilhoso. Quero agradecer também o meu esposo, meu filho Mateus, né? Por sempre estar do meu lado, me apoiando. Sei que é difícil. Às vezes, a gente está sem forças, né? Mas o Senhor nos diz para esforçar mais um pouquinho. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu amo muito vocês. Agradeço a Deus pela vida do pastor João Luiz, pela vida da irmã Isabel. Que é uma bênção em nossas vidas. Agradeço pelo apoio. Que Deus continue abençoando vocês. E também quero agradecer as minhas companheiras, né? Que o Senhor preparou. Que tem nos ajudado bastante. Que é a irmã Giovanna, a irmã Jaqueline. Vocês são uma bênção na minha vida. Na festa passada, em 2019. Eu acho que muitos aqui se lembram. Eu fiquei até com vergonha, né? Que regi o conjunto de círculo de oração. Regi o conjunto, né? Fonte de louvor sozinha. Porque não tinha, né? As irmãs que estavam me ajudando foram embora. Mas, que Deus abençoe vocês. E peço perdão por alguma coisa, né? E quero agradecer também a cada componente desse conjunto fonte de louvor, irmãos. Ele é um conjunto abençoado. Nós somos pouquinhos. Mas, louvamos a Deus com a alma. Que Deus possa continuar abençoando a cada um de vocês. Pelo esforço. Sempre que a gente marca ensaio, né? Quase não faltava ninguém. Nós já somos pouquinhos, mas nós estávamos esforçando. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Que Deus abençoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem é regente sabe, irmãos, que é muito difícil. É muito triste quando a gente marca ensaio, né? Nós deixa as coisas tudo na nossa casa e vem, marca ensaio e chega aqui, as pessoas não vêm. A gente esforça, pede para não faltar, para a gente cantar bonito, porque a gente tem que dar o melhor para o nosso Deus, né? Então, a gente fica muito triste quando a gente canta e erra, né? E quem fica com vergonha é a regente, né? A cara cai quase no chão de vergonha. Mas Deus sabe dos nossos esforços. Eu peço a Deus que todos os conjuntos aqui na Betânia esforçam, porque o Senhor merece o melhor. Deus não gosta de migalhas, irmãos. Nós temos que dar o nosso melhor para o nosso Deus. Então, irmãos, para Deus as coisas não podem ser feitas, né? De qualquer maneira. Eu louvo a Deus pela vida desse conjunto, pela dedicação, pelo esforço, por estar nos ensaios. Porque o importante para Deus não é quantidade, é qualidade. Nós podemos ser pouquinho aqui, mas a gente canta com a alma, né? Então, vamos nos esforçar. E peço a Deus que Deus salva mais jovens, que esse conjunto aqui foi formado por causa de alguns jovens, né? Era pouco, não dava para montar um conjunto. Então, a gente foi na época do pastor Madeu, ele que deu esse nome. Conjunto fonte de louvor, que o conjunto de jovem aqui é conjunto herdeiro do reino. Não é conjunto fonte de louvor, não é um conjunto de jovem. Eu agradeço a Deus pela vida da Rosana, da Diana, da Talita, que se dispuseram, né? A participar aqui conosco. Que Deus abençoe a vida de vocês. Agradeço a Deus pela vida do pastor Márcio Medina. Que Deus continue usando grandemente o Senhor. Que Deus abençoe o Senhor e a família, né? Do Senhor. Agradeço a Deus pela vida das cantoras Bruna e Gabriela. É uma benção nas mãos de Deus. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida de vocês, louvando assim, lindamente. E não posso deixar também de agradecer a missionária Ana Maria. Que Deus abençoe a sua vida. Estava aqui desde o primeiro dia da festa. Você é uma benção na minha vida. Deus abençoe. Então, agradeço a Deus, irmãos, por todos os pastores aqui presentes. Todos os irmãos, visitantes que vieram na nossa festividade. Para juntos louvarmos o nome do Senhor. Pois Ele merece toda a honra e toda a glória que eu já disse aqui. Eu não canso de falar. O nosso Deus é maravilhoso. E peço oração por esse conjunto fonte de louvor. Quando vocês forem orar, ore por Ele. É um conjunto pequeno, mas eu creio que o Senhor possa salvar mais jovens. Então, eu agradeço aqui a presença de todos. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos cantar só mais um ainda. Eu já estou passando o microfone para o pastor, tá bom? Aleluia! Obrigada. Obrigado. Vem me ver cantando Pensa que em todo tempo Foi só alegria E que nessa vida Eu nunca tive motivos Pra chorar Quem me vê cantando Nunca imagina Que passei noites escuras Pensa que minha vida Foi viver feliz E só canta Mas não foi bem assim No deserto Atravessei Os pés doendo com as feridas Aparecia Me derrubava as promessas Me deprava do que ele fez E em calátero de conforto Me desvia Lembra da cruz Lembra da cruz E de ria Fui eu Lembra da coluna De fogo Fui eu Eu quis lembrar do ará Para comprar Ou te perder Lembra do olhar do céu Fui eu Lembra do caminho Do meio Do mar Quanto foi só Eu tenho muito de você Ninguém vai te votar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu defendo você Eu te abençoo aqui Eu te abençoo lá Onde pisar Eu vou beber A vez do mar se querar Eu vou Eu vou Exalto Me dá Bate e honra Doi Tiro Tenho Faço Um ano Posso Eu sou Eu sou Eu posso mandar Eu posso viver Eu posso exaltar Eu posso abater E se eu quero te abençooar Eu vou beber Lembra da nuvem de dia fui eu Lembra da coluna de gosto fui eu Eu quis pra amar, pra você beber Lembra do maná do céu fui eu Lembra do caminho do meio do mar Lembra da coluna de gosto de você Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter E se te acusar, eu defendo você Eu te abençoou aqui, eu te abençoou lá Onde pisar com a pé, a vez do ar superar Eu tô, eu tô, exalto, minha pabrião Tô e tiro, tenho, faço, mando, posso Eu sou, eu sou Eu posso matar, eu posso viver Eu posso exaltar, eu posso abater E se eu quero te abençoar, ele vai poder Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Quantos estão felizes e alegres? Pode dizer glória a Deus Aleluia, estamos alegres na presença do Senhor Ele está conosco nesta noite Quero fazer as apresentação dos irmãos que estão conosco Quero apresentar aqui Começar desse lado, o pastor Rony Vindo de Barretos Pastor Adair Mateus Os que vieram com o pastor Rony Fiquem de pé Os que vieram com o pastor Adair Cadê a irmã Marlene? Tá lá fora, eu acho, né? Pastor Claudinei Vindo de Itacoaruçu Todos que vieram Pastor Sinoma E todos que vieram de Adrianópolis Pastor Silvoneio Nosso vice-presidente E todos que vieram de Figueirópolis Fiquem de pé Pastor Amadeu Vindo de Lúcia Alva E também a nossa irmã Leonor E todos que vieram de lá Pastor Guilherme Setor Coab A irmã Eunice E todos que vieram Pastor Gumercindo Vindo de Corro do Ouro E todos que acompanham a irmã Esposa do pastor Que também fique de pé A irmã Elisabeth Vamos dar um bem-vindo A nossos pastores Que diremos Sois bem-vindos Em nome de Jesus Fique à vontade Para adorar O nosso Deus Com alegria Glória a Deus Queremos apresentar também Pastor Ismael Co-pastor E todos que vieram da sede De Jauru Fique de pé Eles estiveram ontem Aqui uma caravana Mas voltaram Hoje Esse número aí Maravilhoso Nós estamos agradecidos Por isso Por vocês Cooperar conosco Vamos dar um bem-vindo Ao nosso pastor E aos irmãos Sois bem-vindos Em nome de Jesus Queremos apresentar também O presbítero O irmão José Pedro Vindo Lá da Triunfo E o nosso irmão Hamilton Que também Está morando lá A irmã Lúcia Cadê a irmã Lúcia? É E a irmã Eni Está fora lá No telão? Eles estão aí Conosco Trabalhando Principalmente Irmão Hamilton Vem para nos ajudar Já quero agradecer De coração Vamos dar um bem-vindo A nossos irmãos Que diremos Sois bem-vindos Em nome de Jesus Glória a Deus Quero apresentar também Os nossos amigos Visitantes Aonde tem uma pessoa Católica Aqui Conosco Tem algum Aí No telão Aqui dentro Tem alguém Faça assim Com a mão Olha lá tem Obrigado Vocês estiverem vindo aí Para ajudar nós A adorar o nome do Senhor Vamos dar um bem-vindo A eles Que diremos Sois bem-vindos Em nome de Jesus Pessoas de outra Denominação evangélica Tem alguém Manifesta aí Com sinal Para nós Dar um bem-vindo A vocês Todos são Não vieram Não vieram De outras Vamos então Continuar o nosso trabalho Quero apresentar também A cantora e missionária Ana Maria Ana que ela está Ah está aqui Bem pertinho Ela foi a Que ministrou ontem Cantou lá na Na igreja Monte Alegre E na luz E na luz de Sião Também ela Louvou a Deus Foi uma bênção E ontem Ela Ministrou a palavra De Deus E Deus operou Grandemente Aqui Em nosso meio Fique de pé Irmã Para Nós dar um bem-vindo A senhora Vamos dar um bem-vindo A nossa irmã Que diremos Seja bem-vinda Em nome de Jesus Vamos apresentar A dupla As cantoras Bruna e Gabriela Vieram para adorar O nome do Senhor Né Graças a Deus Por isso Nós conseguimos Trazer vocês aqui Para nós É um prazer Muito grande Vamos dar um bem-vindo As cantoras Que diremos Seja bem-vindas Em nome de Jesus Quero apresentar Também o nosso Preletor Márcio Medina É um prazer Muito grande Ter você aqui E a sua digníssima Esposa e seu filho A irmã Susana Cássio Daniel Vamos dar um bem-vindo A eles igreja Que diremos Sois bem-vindos Em nome de Jesus Deus abençoe Sua vida E fica preparado Para Botar fogo Em nome de Jesus Glória a Deus Quantos estão felizes Com Jesus Diga amém Amém O povo é de Deus É animado Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Nós já vamos ouvir Irmãos Vamos ouvir um louvor Com a Com a cantora Ana Maria Ela vai estar louvando O Senhor E vamos aproveitar Que ela vai louvar Se ela permite Nós Ofertar No louvor Então Enquanto ela estiver Cantando É Os diáconos Recolha Dízimo e oferta Para o trabalho Do Senhor Pode Tomar a frente Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus A paz do Senhor Jesus Amém Na verdade Eu não queria nem cantar Mas eu quero agradecer Viu pastor Glória a Deus Amados Deixa eu Só falar Que isso é rápido Aqui tá Eu quero agradecer De coração Me sinto honrada E estou muito grata A Deus Pela oportunidade De estar aqui Agradecendo mais uma vez O pastor Amém Sua digna esposa Enfim Todos E o carinho A qual me recebeu Aqui neste lugar Amém queridos Eu estava orando Nesta manhã Eu passei muito mal Esta noite A partir das quatro horas Eu não consegui dormir mais Seis horas da manhã Eu deitei Para dormir Para tentar ver Se eu conseguisse Dormir um pouco E o Senhor Continua falando Ao meu coração E eu não vou sair daqui Falei Senhor Se eu tiver oportunidade Eu vou fazer O que o Senhor Aquilo que o Senhor Colocou no meu coração Tem uma irmã ontem Que saiu daqui E ela disse assim Ela disse desta maneira Assim Eu queria muito Eu queria muito Receber um abraço Daquela irmã Lagau endere Yalamassu Eu não sei se você Falou para alguém Ou se você falou No teu coração Mas o Senhor Mas o Senhor Me contou E eu quero dizer Para você Aqui no final Desse culto Você me procura Aleluia Porque eu quero ser Canal de Deus Na tua vida Amém Tem alguém aqui Nesta noite Que eu ouvi tanto Falar o nome Dessa pessoa Que o Senhor Mostrou o coração Dessa pessoa Lá Na minha casa No meu oculto O Senhor mostrou O coração Dessa pessoa Só quero dizer Estou orando Amém Aleluia Louvado seja Deus Uma pessoa Ontem aqui Pastor Recebeu um milagre Da parte de Deus Tinha Ela disse que fazia Uns três dias Que essa pessoa Está aqui Lourdes Será? Foi isso? Três dias Que a irmã Estava com dor de cabeça Foi isso? E o Senhor Falou que estava O Senhor estava curando Alguém que estava Com uma forte dor de cabeça Constante Veja o livramento Que Deus o Senhor te deu Hoje Na minha cidade Foi velado Um jovem Um adolescente Três dias Com dor de cabeça Viu? Foi no médico O médico não fez exame Nem nada E hoje Foi Estava sendo velado Porque morreu com Até esqueci o nome O negócio da cabeça lá Esqueci o nome agora Veja o livramento Do Senhor na tua vida Amém? Glória a Deus Aleluia Eu não vou louvar Perdão pastor Mas eu quero orar Para você Que vai ofertar Por esta obra Amém querido? Já que Você vai ofertar Eu quero fazer isso Se você pudesse Põe-te de pé Em nome de Jesus Eu quero fazer isso Não vou louvar Porque eu quero ouvir A cantora Quero ouvir a palavra Estou muito sedenta E eu preciso receber Para mim ir embora Fortalecido Porque eu já tenho trabalho Lá também E eu preciso ir renovada Em nome de Jesus Amém? Aleluia Querido eterno Deus Pai em nome de Jesus Pai neste momento Senhor Ó Deus Eu uno a minha fé Juntamente com a tua igreja Senhor eu quero te louvar Senhor meu Deus Pela manifestação Do teu poder Pai Ó Deus O Senhor já tem começado A derramar Aqui neste lugar E eu creio que hoje Pai O Senhor vai fechar Esta festividade Ó Deus Com chave de ouro O Senhor vai honrar A fé das tuas filhas O Senhor vai honrar A fé do teu servo Deus Eu creio O Senhor Que a tua glória Ó Deus Continua descendo Aqui neste lugar Através dos louvores Através da tua palavra Através da palavra Revelada Pelo teu espírito Deus Como profeta Do Senhor Nesta noite Eu quero declarar Valência dos projetos Arquitetado De satanás Sobre a vida Desta pessoa Que vem aqui Nesta noite Olha aí papai Deus eu sei Que o Senhor Tem uma grande obra Para realizar E eu sei que hoje Senhor Deus Os céus Vai se abrir Vai se abrir Vai se abrir Aleluia Porque esta obra Aqui Senhor Meu Deus Esta obra É tua É tua É tua Pai Meu Deus Eu quero te pedir Uma benção Toda especial Em favor Os ofertantes Senhor E dizimista Também da tua obra Abra os céus Com a tua glória Eu quero profetizar Benção Vitória Prosperidade Senhor Restauração Em todas as áreas Da sua vida Seja na área Familiar Seja na área Sentimental No emocional Na área financeira Na saúde Na área espiritual Oh Em nome de Jesus Se você crer Adore Levanta as tuas mãos Jogue a tua mão Para cima Me adore 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 Enquanto você Manda a glória Para cima O céu se abre E a glória Desce Sobre a tua vida Lá O adere A subida Na saia Você veio ontem E você saiu Com teu coração Queimando O Senhor Diz pra ti Assim Ainda te dou Uma oportunidade Aleluia 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 Glória a Deus Pode assentar a igreja Irmãos Já que a irmã Não cantou Os diáconos Segura um pouquinho Eu quero fazer Os meus agradecimentos Eu quero agradecer Aqui a Deus Em primeiro lugar Pela oportunidade Que Ele me concedeu De ter Essa oportunidade Nesse ano Fazer essa festa Nós estamos Em quatro noites De festa Adorando a Deus E Deus falando Conosco Sou grato Ao meu Deus Por isso Também quero agradecer A minha esposa Isabel Que Trabalha junto comigo Em parceria Eu sou grato A Deus Pela vida Da minha esposa Isabel Que é um canal De benção Na minha vida Então Eu agradeço você Por você me ajudar Nesta obra Glória a Deus O Senhor é fiel Um homem que tem Uma esposa Igual a minha Ele deve ser Um homem muito alegre Glória a Deus Se você tiver Você Você Tem que dar glória a Deus Porque eu Tenho motivo De glorificar a Deus Pela minha esposa Glória a Deus Quero agradecer também Os Os irmãos Que trabalharam Na cozinha Eu Se eu for citar o nome Eu posso errar Mas Nós temos aqui A irmã Elvana E o irmão Jeremias E o irmão Adilson Que foi o Chefe Da Igual Jeremias Foi o chefe Da matança Da vaca Mas o irmão Adilson E o irmão Hamilton Que veio Para nos ajudar Ele veio No sábado Mas deu um problema Que Que o irmão Wilson Faleceu Aí ele não Pôde nos ajudar No sábado Mas eu agradeço Pelo Pelo carinho Do senhor Saí de lá Para nos ajudar Aqui Aí quando ele chegou Na noite O Wilson Faleceu Aí não deu Para ele trabalhar No sábado Mas ele veio Hoje E nos ajudou Eu agradeço Irmão Hamilton Que Deus Dê saúde Para o senhor Para que o senhor Possa trabalhar Para Jesus Irmãos Quero agradecer Também ao Zé Elidio Eu vou dizer Assim Toda essa equipe Que trabalhou Aqui na cozinha Nos ajudando Eu tenho um carinho Muito grande Por vocês Não é pelo Vosso trabalho Não É pela amizade Que nós temos Se a pessoa Uma pessoa sair Lá da Triunfo Para vir aqui Ajudar Trabalhar Irmão A gente tem Que ter um vínculo De amizade E os que estão Aqui Que trabalhou Aqui junto Essa equipe Maravilhosa Na cozinha Que eu admirei Glória a Deus A gente chegou Na primeira festa Aqui A gente ficou Meio assim Eu fiz seis festas Lá na Barreto Lá eu já tinha Mais uma noção Aí que eu cheguei Aqui Começar tudo de novo Mas graças a Deus Que Deus abriu a porta Tudo Está acontecendo Mil maravilhas E o nome do Senhor Está sendo glorificado Glória a Deus Então Eu quero agradecer Vocês Que me ajudou Tá Todos vocês Que estão aqui Me ouvindo Que trabalhou Na cozinha Depois Até eu já quero Fazer uma oração Para vocês Porque eu já vou Passar o trabalho Aqui para o pastor Ismael E que ele é O copastor Está representando Nosso pastor presidente Eu quero passar o trabalho Para ele Eu já quero fazer a oração Pela equipe Que trabalhou na cozinha Eu quero já chamar você Vem aqui Vem aqui A frente Todos que trabalharam Fica pelo menos em pé Para nós fazer esta oração E te abençoar Glória a Deus Vem cá Cadê o Adilson A irmã A esposa do irmão Adilson Que trabalhou Incansavelmente também Vem cá Todo este povo Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Agradecer também Todas as pessoas Que contribuiu Para nós Realizar esta festa Desde a vaca Que é O maior Desde a vaca E os patrocínios Que a gente conseguiu As pessoas Não evangélicas Que também Contribuiu conosco Se você estiver me ouvindo Ou que você vai ver Esta live Eu estou te agradecendo Por tudo Que você fez por nós Glória a Deus Aqui estão os irmãos Que trabalharam na cozinha Minha esposa Cadê ela? Está aqui Aleluia Eu fiquei Irmão Deixa eu contar Mais uma bênção Sobre a minha esposa Eu ficava De lá olhando E as irmãs falavam assim Irmã Isabel Irmã Isabel E eu falava assim Eu pensava assim Ninguém gritou meu nome Eu fiquei com inveja Glória a Deus Glória a Deus Mas é porque eu entregue Tudo na mão dos irmãos Eu falo Vocês tomam a conta aí Mas ela fica no meio Das irmãs Irmã Isabel Eu ficava É só para descontrair Para quebrar o gelo Mas é assim mesmo É verdade Então meus irmãos Glória a Deus Eu sou muito feliz E alegre Na presença do Senhor Eu quero orar E eu quero pedir O pastor Amadeu Para fazer esta oração O pastor Amadeu Já foi pastor Nesta igreja Aqui também Ele sabe Como que é Eu salto a todos Irmãos Na paz do Senhor Irmãos Nós só temos que agradecer A Deus Por esta equipe Que são trabalhador Mesmo Viu Bom João Saí daqui Eu estava acabando De falar Para o pastor Silvane Que eu admirava Esses irmãos Podiam entregar A cozinha O que fosse Aí eles davam A conta mesmo E continuam dando conta Porque tudo Que nós fizemos É para a glória Do nome do Senhor Eu que Deus Continua abençoando Vocês irmãos A Bíblia diz Que se nós Dermos um copo De água fria Um dos mais pequenininhos Não vai perder O galardão Tudo que vocês fizerem A Bíblia diz Nenhum do vosso trabalho Será vão no Senhor Deus pagará a todos Oramos Soberano Deus Nosso Pai Nosso Criador Neste momento O Pai Santo Eu continuo apresentando Essa equipe Que trabalharam o Senhor Incansavelmente Neste trabalho Para que esta festividade Senhor Viesse a ser realizada E o nome do Senhor Ser glorificado Abençoe ao Deus Os teus filhos Tira todo o cansaço Tira todo o estresse Senhor Dos trabalhos E renova as forças De cada um Para que esteja pronto Para continuar Trabalhando e lutando Em favor da obra Do Senhor É o que nós pedimos E agradecemos Em nome de Jesus Para todos sempre Amém Amém Glória a Deus Eu quero fazer um agradecimento Também aqui Irmãos Eu quero Agradecer o sonoprasto Mateus Que está aí Dando tudo aí Para poder dar Esse som de qualidade Para nós aqui Mateus Deus te abençoe Viu Glória a Deus Os Cláudio E os meninos Da produção Janderson Janderson E outro Janderlei Vocês É uma benção Aqui Para nós Muito obrigado Viu Você está fazendo Esse trabalho Para que o nome Do Senhor Seja glorificado Passo aqui O microfone Ao pastor Saúdo a todos Irmãos O abate Senhor Queridos Emotivos de alegria Poder estar com vocês Nesta noite Nesta festividade Desde já Eu parabenizo O pastor João A igreja Todos os conjuntos Os irmãos Das congregações Também fizeram Sua participação Ali Nesta festividade Deus abençoe Grandemente Os dirigentes Estar reunido Aqui esta noite É muita alegria Para todos nós Passamos por momentos Difíceis Mas o Senhor Nos concede a oportunidade De estarmos reunidos Novamente Adorando o nome do Senhor Trago a saudação Do nosso pastor Que esteve com os irmãos Ontem E hoje ele ficou Ali na sede E eu estou aqui Representando ele Neste momento E desde já Agradeço os irmãos Pela saudação De boas-vindas Tenho certeza Que Deus tem Algo extraordinário Ainda para nós Esta noite Porque Deus já falou Esta noite Ele continuará falando Através dos louvores Através da mensagem Que será pregada Pelo pastor Márcio Tenho certeza Que Deus Já colocou No coração dele A mensagem E ele está ali Só esperando o momento Para nos entregar A mensagem Da parte de Deus E eu Estou ansioso Para ouvir O que Deus tem Para mim Esta noite Então Que Deus abençoe Grandemente Pastor João Continue animado Firme Juntamente Com toda esta igreja Fazendo a obra De Deus Neste lugar Nós sabemos Da dificuldade Mas os irmãos Estão aqui Lutando todos os dias Procurando fazer O melhor Para o Senhor Quando a Simone Falava das dificuldades A dificuldade Também é lá no Jauru Em qualquer lugar Todo lugar Tem as dificuldades Mas é assim Nós temos que Com todas as dificuldades Lutar o máximo E procurar Fazer o melhor Para Jesus E eu sei Que vocês Têm feito isso Como todos os irmãos Das demais congregações Com todas as dificuldades Têm procurado Fazer o melhor Para o Senhor Nós temos Muitas festas De julho Para cá Muitas festas Tivemos em Figueirópolis Na semana passada E aqui estamos De novo Pulando uma semana E na outra Temos lá em Adrianópolis Então É bastante corrido Então mesmo assim A gente vê a participação Dos pastores E dos irmãos Nas festas Isso é bom Que Deus continue Abençoando E os irmãos Continuem assim Animados Servindo ao Senhor Eu gostaria de ler Rapidamente Aqui uma palavra Em Romanos Capítulo 12 Glória a Jesus Que diz assim Rogo-vos Pois Irmãos Pela compaixão De Deus Que apresenteis O vosso corpo Em sacrifício Vivo Santo E agradável A Deus Que é o vosso Culto racional Amém Meus queridos Eu quero crer Que todos nós Que viemos Esta noite Estamos aqui Né Desta forma Apresentando a Deus Um culto racional Um culto racional Que nenhum de nós Viemos aqui Fazer outra coisa Que não seja Cultuar a Deus Porque este é o único Objetivo nosso Engrandecer ao Senhor Anunciar a palavra Dele Para que as pessoas Possam ouvir E que Deus possa Esta noite Salvar almas Para o seu reino Que é o maior milagre Que nós podemos contemplar Nesta terra Então apresentamos O nosso corpo Em sacrifício Vivo E através do nosso Raciocínio Nós vamos adorar E cultuar a Deus Porque é isso Que Paulo está dizendo Use a sua mente E procure fazer O seu culto Esta noite Adore a Jesus Faça o seu culto Não importa Com o irmão Da esquerda Da direita Faça o seu culto Esta noite Diga glória a Deus Diga aleluia Fala em línguas estranhas O que Deus tocar No seu coração E nós vamos ver Deus fazer algo Extraordinário Nesta noite Porque a presença Dele é real E ele está aqui Para fazer algo Extraordinário Em nosso favor Deus abençoe Mais uma vez Esta igreja Eu agradeço Em nome de Jesus O nosso pastor Esteve ontem Participando Ontem Participando com os irmãos E eu nesta oportunidade Eu gostaria de Passar para o pastor Silvonei E dar continuidade Deus abençoe Aleluia Meus irmãos Nós vamos então Neste instante Estar ouvindo As cantoras Adorando ao nome Do Senhor Com liberdade Enquanto nós outros Vamos abrir O nosso coração E adorar E bendizer Ao nome De nosso Senhor Jesus Obrigado Pastor Ismael Estava em muito Boas mãos Mas nós vamos Enquanto as irmãs Cantam o primeiro louvor A gente vai estar Recolhendo Elas já Já Positivaram ali Vamos então Estar Recolhendo As contribuições Ofertas E dízimos Você que pode Nesta noite Reforçar sua oferta Com certeza Irmão João Vai ficar alegre E dar glória a Deus Irmão João Então vamos Com liberdade Irmãs Bruna E Gabriela Muito bem Louvando ao Senhor Enquanto os irmãos Recolhem As ofertas Aleluia Salve os irmãos Que a paz do Senhor Amém Eu também Cumprimento os irmãos Que a paz do Senhor Amém Irmãos Enquanto nós fazemos O agradecimento Se quiserem já Recolher as ofertas Pode ficar à vontade Tá bom Quero agradecer Primeiramente ao Senhor Porque ele é digno De toda honra Toda glória E a gente cantar Aqui na Betânia Como eu falei ontem É um prazer muito grande A gente se sente Acolhida por essa igreja Pastor João Deus abençoe sua vida Muito obrigada Pra nós também É um prazer rever os pastores De Cleio Ismael Que Deus abençoe Pastor Marcinho Sua família Que Deus abençoe Em nome de Jesus Quero agradecer aqui O Mateus Toda a sua família Seu avô A sua avó Irmã Lourdes Que Deus abençoe Em nome de Jesus Muito obrigada Irmã Ana Maria Foi um prazer Muito grande Estar com você E Jesus abençoe Em nome de Jesus Todo o conjunto Desta igreja Irmãos Muito obrigada Pela receptividade Que Cristo Jesus Vos abençoe E sempre conte com a gente Pra nós É um prazer muito grande Estar aqui Amém? Glória ao santo nome de Jesus Hoje é o último dia de festa Irmãos E eu creio que todos aqui Estão sedentos Pra ouvir a voz do Senhor E Ele já está presente aqui Como fora dito Aleluia Eu posso sentir a presença Do Eterno E Ele está aqui Aleluia A minha carne Ela treme Irmãos Pela presença Do Espírito Santo Eu quero que você Também tenha a oportunidade De senti-lo Então aproveite este momento Hoje é dia de festa Quanto tempo nós ficamos Durante esta pandemia Fechados em casa Não tínhamos a oportunidade De adorar e glorificar ao Senhor Íamos na Santa Ceia Com um pouquinho de irmãos Mas hoje nós estamos reunidos Aqui novamente E juntos podemos erguer As nossas mãos E declarar que o Senhor Jesus Cristo Ele é vivo Ele reina E que em breve Voltará para buscar A tua igreja Essa é a nossa missão Aqui na terra Irmão Anunciar que Jesus Cristo Ele está vivo Ele cura Ele fala E em breve Ele irá nos levar Para o céu Aleluia Na palavra do Senhor Diz que é um rio Que alegra a cidade do Altíssimo E eu creio Que eu vou ver Este rio maravilhoso Aleluia Eu creio Que eu estarei Num lugar Onde não haverá morte Aonde eu verei Meus irmãos queridos Que já partiram Aleluia Aonde ele secará Dos meus olhos Toda lágrima Aleluia E lá eu creio Que você também estará Aleluia Então hoje Aproveite este momento Para adorá-lo Para glorificá-lo Porque Jesus Cristo Ele vem Ele vem Ele vem Esta é a promessa Da igreja É nisso que nós cremos É nisso que nós anunciamos Jesus Cristo Voltará Para buscar a tua igreja Aleluia Aleluia Bendito é o nome do Senhor Adore e exalte O nome santo dele Aleluia Oh glória Aleluia Jesus Cristo Vem Ele vem Ele vem Aleluia Adore o nome santo do Senhor Aleluia Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é paz Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Querei o grande rio da vida Claro Claro como está E olha certo, maravilha Verei a parte do meu mestre querido Serve de uma coisa Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus Verei os olhos de Jesus E tocarei Seu corpo em fim Não, não haverá Mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei E tocarei Seu corpo em fim Oh, aleluia As nações Andarão em sua luz E as portas Jamais se fecharão A cidade é de ouro E já pensou que maravilha? E de Jesus pensou Oh, aleluia E você sabe aonde? Além do rio azul Você crê que vai pra lá? Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Oh, aleluia Nunca mais Onde que vai ser? Lá Além do rio Azul Oh, aleluia Você crê neste lugar maravilhoso Que o Senhor está preparando Aleluia Aleluia Ele virá para buscar a sua igreja Aleluia Aleluia Pastor Com a sua oportunidade Será que a gente pode pedir pra igreja E colocar em pé? Aleluia Então se coloque em pé Irmãos adorando e glorificando O nome Santo do Senhor O Eterno Ele está presente aqui na casa Você está sentindo a presença dele Aleluia Você está sentindo a presença do Espírito Santo Ele está aqui Aleluia Então aproveita este momento Pra você adorar E glorificar Como você nunca tenha feito antes Aleluia Talvez você entrou aqui Com o coração aflito E preocupado Mas hoje o Senhor Ele manda te dizer Acalma o teu coração Aleluia O Senhor Ele está aqui Manda te dizer Acalma e confia nele Porque ele tudo pode fazer Aleluia Esse é o nosso Deus Que nós servimos Aleluia Ele nunca perdeu uma batalha Ele é general de guerra Então confia e descansa Porque no momento certo Ele vai agir Amassurimyanaramanai Ouça que a voz do Espírito Diz a você nesta noite Aleluia Deixa Deus falar contigo Aleluia 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 Feche seus olhos Escute o que Deus fala pra você Calma Calma Tudo que está acontecendo Está sob o olhar de Deus O Senhor diz Calma Deus vai restituir em dobro Tudo que você perdeu Aleluia E olha só Aquela voz que você ouve Tentando lhe desanimar Você chora E parece que o mundo Vai desabar O milagre que não chega A promessa que não vem E você se pergunta Será que Ele vem? Será que Jesus vem? O Senhor manda te dizer Calma Tudo que está acontecendo Está sob o olhar de Deus Olha só Calma Aquieta o seu coração Porque Ele cuida dos seus E Ele manda dizer assim ó E não é esta luta Não é esta prova Que vai lhe fazer parar Se levante Porque Deus está contigo Pra lhe ajudar Está chegando a sua hora E quem sabe é agora Mesmo que ninguém lhe veja Ele sabe onde lhe está Então não há por que Se preocupar Aleluia Ele manda dizer Ele não dorme Ele não falha Ele não brinca Ele não trata Jesus cumpre O que promete Não é o homem pra mentir E Ele nunca se esquece Se marcou As filha embaixo Sua promessa Tem data e horário O tempo é dEle Ele sabe o dia Sua palavra Sua palavra é a própria profecia Confia 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 Meu irmão Tem vitória Ele não Ele não dorme Ele não falha Ele não brinca Ele não tarda Ele não tarda Confia, confia em Deus, confia, confia meu irmão Tem vitória chegando, levanta a sua mão Receba, receba, receba agora Vitória, vitória, agora é de Deus Aleluia, aleluia, pastor comercindo, aleluia Ainda em pés, vamos orar ao Senhor e estaremos ouvindo a mensagem da palavra do Senhor Aleluia Querido Deus e eterno Senhor Nós te pedimos que essa graça, meu Deus, não venha a cessar do coração do seu povo E que o Senhor continue abençoando, continue dando graça Continue falando por meio da sua palavra, do seu filho que estará ministrando Que o Senhor possa derramar da sua graça e do seu poder Continua Deus, agindo no meio do seu povo Levantando aqueles que precisam de uma palavra Meu Deus, aquele que chegou triste Que possa alcançar a bondade do Senhor Nesta hora Possa alcançar a misericórdia do Senhor E a bondade do Senhor E receber o milagre preciso Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cumprimentos amados, amados Na paz do Senhor Amém Cumprimentos nossos queridos, amados Na paz do Senhor Amém O povo está forte, hein? Que maravilha Meus irmãos, se possível Quanto você localiza Livro de Ezequiel Capítulo por Número primeiro Quanto você localiza O seu Exemplar bíblico Eu quero Estar Glorificando a Deus Que na Igreja Betânia Juntamente Com a Igreja Local As co-irmãs Também nessa oportunidade Glorificar a Deus Pela vida do Círculo de Oração Também Pelos nossos arautos Obreiros Os demais conjuntos Todos aqueles que estão fazendo Este trabalho Os pastores amigos Pastor Silvanê Pastor Sil... Sinomar Pastor Amadeu Já é um companheiro de longas datas Também Entre todos esses obreiros Pastor João Luiz Que é o anfitrião desta festa Sua esposa Que Deus continue Lhe abençoando Esta casa Esta igreja Também A pessoa do nosso pastor Joaquim Ferreira A pessoa do pastor Ismael Luiz Eu tinha uma confusão Nesse nome Viu pastor Eu não sabia se o Ferreira Vinha antes Ou o Luiz Vinha depois Maravilha Mas a revelação Já começou Com o pastor aqui Já está tudo tranquilo Quem encontrou o texto Diga amém Então espere eu achar o meu aqui Porque Eu estava no começo aqui Do timbre Veja bem meus irmãos Ezequiel Capítulo 1 Para a nossa meditação Interessante que Deus Já vem falando Não sei o que está com a corrente de ar aí Mas vamos seguindo E vai dar tudo certo Meus irmãos Capítulo 1 Diz assim Eu quero indagar mais uma vez Quem não me encontrou É muito importante Nós fazermos essa leitura O prisma Deste trabalho Entre todos os Adjacente O prisma É a palavra do Senhor Neste momento E só ela pode nos nortear De maneira Barzilar E apontar Para o único E supremo Salvador da nossa alma Que nos revelará O ensejo Do seu coração Capítulo 1 Versos 1 O versículo 1 E aconteceu No trigésimo ano No quarto mês No quinto dia do mês Que estando eu no meio dos cativos Junto ao rio Quebar Se viram os céus Se abriram os céus E eu tive visões de Deus No quinto dia do mês No quinto ano do cativeiro Do rei Jeoaquim Veio expressamente A palavra do Senhor A Ezequiel Filho de Buse O sacerdote Na terra Dos caldeus Junto ao rio Quebar E ali Esteve Sobre ele A mão Do Senhor Se possível Os irmãos Correr comigo Para o capítulo Trinta e sete Diz-nos assim O texto Veio Sobre mim Capítulo trinta e sete De Ezequiel Veio Sobre mim A mão Do Senhor E ele Me fez sair No espírito Ele me fez sair No espírito Do Senhor E me pôs No meio De um vale Que estava cheio De ossos E me fez Passar Em volta Dele E eis que eram Muito numerosos Sobre a face Do vale E eis que Estavam Sequíssimos E me disse Filho do homem Porventura Viverão Estes ossos E eu disse Senhor Deus Tu sabes Então me Disse Profetiza Sobre Estes ossos E dize-lhes Ossos secos Ouvi a palavra Do Senhor Assim diz O Senhor Deus E estes ossos A estes ossos Eis que Farei Entrar Em vós O espírito E vivereis E porém Nervos Sobre vós E farei Crescer Carne Sobre vós E sobre vós Estenderei Pele E porém Em vós O espírito E vivereis E sabereis Que Sou O Senhor Então Profetizei Como se me Deu Ordem E houve Um Rebuliço Enquanto Eu Profetizava Eis que Se fez Um Rebuliço E os ossos Se ajuntaram Cada osso Ao seu osso Versos 10 E profetizei Conforme Ele Me Deu Ordem Então O espírito Entrou Neles E viveram E se Puseram Em pé Um exército Grande Em extremo Somente Esta palavra Se Se Possível Tome Seu Assento Quando Entra O Pregador Da Noite E o Ensinador Do Coração Uma Grande Briga Nós Vamos Vagarosamente Eu Aprendi A Dirigir Num Carro De 1.0 E o Carro 1.0 Quem Já tirou Sua Carteira E que Já Dirigiu Eu Acredito Que Sabe Que Para Pegar Uma Longitudinal Percussão De Combustão Necessariamente É Começar Pela Primeira Marcha Vai Crescendo A Velocidade E Mais A Frente Se Puder Fazer A Travessia Dentro Da Norma Se Não Retrocede Tenta De Novo Mas Vagarosamente Vai Pegando O Tempo E Você Vai Conseguindo Chegar No Destino Certo Quem Veio Chegar No Destino Certo Levanta Mão E Glorifica Deus Maravilha Meus Irmãos Estou Feliz Por Demais De Estar Nesta Festividade É Bem Verdade Que A Gente Vem De Trabalho Em Trabalho Pregando E Pregando E O Dia Da Festa Eu Normalmente Sempre Estou É Não Tranquilo Há mais de 25 anos Pregando Mas Para mim Sempre Há Uma Primeira Vez E Parece Que A Primeira Vez Você Treme Você Procura As Pernas E Não É Por Falta De Tato Mas Como Disse Um Tranquilo E Pastor Amigo Meu Ele Me Disse Da Seguinte Maneira Olha Dia Que Você Perder Este Timbre Certamente Você Ficou Matemático Você Ficou Profissional E Deus Não Está Espera De Profissionais Mas Aqueles Que Abre O Coração Para Que O Senhor Virta A Palavra É Verdade Que Todo Pregador Que Se Prensa Traz Consigo Uma Bala Na Agulha Uma Palavra Um Estudo Alguma Coisa Anotada É Verdade Que Trouxe Já Tinha Algo No Meu Pensamento Mas Chegando Na Porta Da Igreja O Senhor Fuzilou Uma Palavra No Meu Coração E Eu Quero Repartir Com Os Irmãos Que Está Lá Fora Eu Quero Cumprimentar Todos E Os Cumprimento Com A Paz Do Senhor Pessoal Que Está No Telão Os Nossos Irmãos De Outras Denominações Eu Quero Reforçar Vocês São Bem Vindo Aqui Neste Lugar Porque Aqui Está O Povo De Deus Também Quero Nesta Oportunidade Reforçar Meu Abraço A Todos Os Nossos Companheiros Estão Na Retaguarda Os Príncipes De Deus Esses Arautos Que Estão Retumbantemente Ministrando A Palavra De Forma Avassaladora Nos Rincões Aqui Deste Município Que Deus Continue Pastor Joaquim Está Representando Pode Abraçar A si Mesmo Que é O próprio Filho E o próprio Pai Maravilha Para quebrar O gelo Né Pastor E que Deus Continue Vos Abençoando Faz Muitos Anos Que eu Não Vim Aqui Na Congregação De Betânia Eu Lembro Que 2013 2014 Eu Estive Neste Trabalho E Depois É Não Foi Nos Permitido Mudamos De Estado De Cidade Mas Prove A Deus De Passarmos Por Aqui Que Deus Continue Vos Abençoando É O desejo Do nosso Coração Que Vocês Continuem Sendo Abençoado Pois Bem Meus Irmãos Esta Palavra Que O Senhor Colocada No meu Coração Fala Nos De Um Profeta Ou Melhor De Um Sacerdote Que Não Pôde Ministrar No Santuário Em Jerusalém Bem Verdade Que O Profeta Ezequiel Ele Fora Chamado O Melhor Dizendo Ele Nasceu Da Família Sacerdotal Ezequiel Ele Vem Do Sacerdócio Eu Quero Também Neste Momento Agradecer A Deus Pela Vida Da Cantora Os Pregadores Que Passaram Aqui Que Deus Continue Vos Abençoando Todos Nós Estamos Fazendo Uma Obra Para o Senhor Cada Um No Seu Peso Na Sua Medida E Cada Um De Nós Receberemos Segundo A Graça Do Senhor A Misericórdia A Bondade Porque Se Nós Pregamos É Graça Se Recebemos É Graça Se Estamos Aqui Sentado É Graça Se Ministramos É Graça Se Cantamos É Graça Se Louvamos É Graça Se Levamos Um Copo Para Para Alguém Beber Água É Graça Se Alguém Sente Abraçado E Confortado Nesta Igreja É Graça Tudo É A Graça A Graça Como Alguém Me Dizia Certamente A Graça É Tudo Dado De Bom Por Deus Para Alguém Que Nada Merece Glória Ao Nome Do Senhor É Tudo De Bom Dado Por Deus Para Alguém Que Nada Merece E eu sou um dos que não merece Mas o Senhor nos trouxe para glorificar o seu nome Nesta palavra endereçada por Deus Nós encontramos o profeta, o melhor, o sacerdote Ezequiel Narra que se de passagem O livro que leva o seu nome O capítulo primeiro Conta-nos uma terrível história Mas Bem verdade Que chega No versos primeiro Onde Ele Narra com maestria Dizendo Aconteceu No trigésimo ano Do cativeiro Trinta anos de cativeiro Ele Ele Agora Recebe Uma palavra Muito Poderosa Da parte do Senhor Ele recebe Uma revelação Do próprio Deus Deus se manifesta Para Este homem Dentro Da perspectiva Daqueles que estão Como escravo Daqueles que estão Fechados Daqueles que estão Em cadeias Daqueles que foram Levados jovens Para o cativeiro Certamente Entretanto Ali estava Também Alguma das tribos Que foram Levadas Para o cativeiro Certamente Foram Levadas Ali Aqueles que Faziam Ou que Ministravam A Deus Percebe-se Então Que Normativamente Estão Estão Ali Os Levitas Da casa De Levi E Eles Presos No cativeiro Quando Nabucodonosor Invade Jerusalém Ele leva Ali Ministros Do altar Do Senhor E também Eles Ele leva Ou ao seu Mando Leva-se Também De sangue Real Levitas Das tribos Daqueles que Eram Determinante Para a obra Do Senhor Quando Feito Os sacerdotes São levados Para o cativeiro No cativeiro O sacerdote Não pode Ministrar Bem verdade Que há Quatro coisas Combinadas Para que O sacerdote Exerça O seu Chamado Todo sacerdote Ele precisa Vir Como Estamos Aqui Alguns mestres Na retaguarda Sab-se A mente Que Todo sacerdote Ele tem Que vir Da tribo De Levi Vir De uma De um Parentesco Sacerdotal Da família Sacerdotal Estudar Dos doze Aos trinta Anos E o templo Estar Funcionando Dos doze Aos trinta Anos E o templo Está funcionando Todo moço Judeu Ele precisa Estudar Dos zeros Aos doze Aos quatorze Aos dezesseis Anos O levita Da casa Natural Ele não Vai embora Ele vai Ficar E vai Percorrer No mínimo Dezoito Anos Quando chega Aos trinta Anos Ele está Apto Para exercer O seu sacerdócio Na casa Do senhor Acontece Que O sacerdote Ezequiel Filho De Buse Ele é levado Jovem Para uma terra Desconhecida Então É entendido Que Ele não Ministrará O sonho Do seu coração Aquilo Que ele foi Preparado Aquilo Que foi Incutido Aquilo Que foi Engendrado Na sua mente Jamais Poderia Acontecer Porque ele está Em uma terra Desolada Uma terra Onde está O abandono Então Bem verdade Que este Rapaz Ele está Frustrado Ele está Em meios Aqueles Que também Os sonhos Fora Frustrado Certamente Ele não está Sozinho Neste cativeiro Certamente Pode estar ali Aqueles Que cantavam Que foram Alçando Ao louvor A maestria Da adoração Percebe-se Que neste cativeiro Neste lugar Está também Quem sabe Ali Os coraitas Aqueles que Louvaram Aqueles que Cantaram O salmo 46 Quem lembra Deus É refúgio Bem presente Na hora Da angústia Porque não E não Pelo que Não temeremos Ainda que os montes Se abalem Ainda que os montes Se transtornem Para os meios Dos mares Existe um Deus Ou há um Deus Ou há um Deus Que conhece O profundo Escondido Quem sabe Estou atravessando Junto com Daniel Bem verdade Agora Que ali Certamente Está Os filhos Dos coraitas Louvando Dentro do seu coração Porque Jamais Poderia Um judeu Ou um levita Sentir desejo De cantar De salmodear A Deus Em terra Estranha Quando lembro-se A memória Certamente Ele encontrava Ali Os levitas Que cantavam E que louvavam Na sua Adolescência E também Na sua Meninice E eles Olham Aqueles homens Cerrado As bocas Os punhos E dizendo Um dia Cantaremos Mas isso Não chega Ele Certamente Pensava Em pedir Um hino Mas como Cantaremos Em terra Estranha Bem verdade Que há Um dos salmos Que corrobora Esta premissa Quando Aqueles Que nos levavam Em cativeiro Diziam Nos Cante-nos Uma canção Canta Para nós Um dos louvores Que vocês Cantam Na terra Magnífica Na cidade Que jorra Ouro Na cidade Que teve Que ser Incendiada Para tirar Os ouros Que está Dentro dela Para todos Aqui Que estamos Aqui É verdade Que incendiaram A cidade Não foi Por mero acaso Pela ira De Deus Mas porque A cidade Era toda Foleada A ouro O templo Do senhor As portas Do senhor Corroboram Que várias Vezes Foram arrancadas Portas De ouro Maciço Para enviar Para o inimigo Para que houvesse Paz Jerusalém A cidade Dourada Nunca mais O poder Cantar Certamente Nós percebemos Nós percebemos Que naquele lugar Dentro Dos que estão No cativeiro Jorra um sentimento De muita tristeza Certamente O coração Machucado O coração Dolorido O coração Tétrico Manchado De muitas dúvidas Os filhos De Levi Aqueles que foram Chamados E o seu nome Significa união Aqueles que unem O povo Porque o povo É reunido Só há alguém Que consegue Fazer isso São os levitas Da casa Do senhor Sem eles Não tem como Mecanizar Pode-se Que alguém Reúna Mas ficará Enfadonho Levi Por seu nome Se chama União Quando Jacó Estar Ali a sua esposa Para dar a luz Dá o nome De Levi Levi É a união Do povo É o que junta É o que traz Então Nesta premissa Eles estão ali No cativeiro Chorando Gritando Mas bem Verdade Que Levi Gera Agora Coate E eles Mais a frente Por mais que Seu pai Coré Dê uma vacilada Contra o próprio Deus Mas ele deixou Ali Jazir Com Z E Jazir Deixa também Um filho E este filho É Assir Assir Ele vai gerar Assir Vai gerar Elcana E ele vai gerar Abiazaf Estes três Estes três componentes De uma tribo De um clã Eles louvaram A Deus Certamente Eles entoaram O salmo 45 Alguns dizem E acreditam Que o salmo 45 É eles Que compuseram Este salmo Eles louvaram E disseram Olha O meu coração Ferve Aleluia De palavras boas Eu falo De coisas Gloriosas Ao rei Maravilha É eles que disseram Oh Aleluia A graça Derramou Em teus lábios Por isso Deus te abençoou Para sempre É eles que louvavam E entoavam Estes courinhos Dizendo Olha Como eu sou Azir Servo Submisso Eu quero dizer Que a graça Derramou Nos lábios Do rei Certamente Foram eles Que são servos Submisso Aleluia Entoavam O salmo 45 Acredita Que foram eles Que cantaram No casamento Do rei Salomão Quando adentraram Agora no Egito Buscar A rainha Ou melhor A princesa Que Salomão Irá Casar com ela Os levitas Foram levados Acredita-se Que alguém Entre as tradições Rabínicas Que os levitas Não cantavam Em terra estranha Então Subsidiado A uma forma Alegórica Alguém dá a ideia Leva-se terra E eles cantarão Sobre a terra De Israel Em terra estranha Subiram-se Cada um Com um saco De terra De Jerusalém E no prisma E no enfoque Do Salmo 45 Eles gritavam E louvavam A Deus A ponto De um dos versos Ou dos versículos Deste couro Eles disseram Diante do rei E da princesa Maravilha Maravilha O Senhor Foi ungido O rei Foi ungido Com o olho Da alegria Mais do que Os seus Companheiros Maravilha É eles que disseram E prefiguraram O Salmo Dizendo Que a rainha Estava Formosa Dentro do seu Tálamo Foi os coraitas Que louvaram A Deus E batiam No peito Retumbantemente Dizendo Olha Princesa Esquece Da casa Do teu pai E da casa Do teu povo Então O rei Se afeiçoará A ti Certamente Faraó Olhou e perguntou Quem está cantando Esta parte Do refrão E Jacir Levanta a mão E diz Estou cantando Porque sou servo Submisso Servo Submisso Alguém olha Para o outro E diz Olha rei Mas o outro Está cantando Junto Qual é o nome dele O nome dele É Elcana Porque Elcana É o que vive Rogando a Deus Quem é servo Submisso Vem glorificar Nesta noite É só para os servos Submisso Não Deixa Jesus ver Não Deixa Jesus ver Deixa eu ver Oh Aleluia Quando ele está indo Olhando as fileiras E ele vai dizer Mais uma vez Esquece Porque está vindo Os grandes de tiro E eles estão pedindo O favor do rei É o salmo Do refrão 45 Mais uma vez Certamente Faraó Interpela E diz Quem que está cantando Esta parte Eles disse assim Olha É a Bia Sáf Que fica Maravilha Que está cantando Esta parte Bonita E angelical Oh glória O nome de Jesus Quando ele está cantando Alguém diz Rei Interpela Interpela eles E para A cantiga Porque está dando Muito tributo Ao rei de Israel E ele vai lá E pergunta Qual é o nome Do servo Levita Que está cantando Alguém diz Alguém diz Pelo timbrado Da voz Pelo jeito Que cantou Eu não sei Não Mas certamente É a Bia Sáf Oh maravilha É quem roga Não É quem tem A proteção divina Maravilha Oh a Bia Sáf Aquele que tem A proteção divina Cadê os que tem A proteção divina Maravilha Pega na mão Do teu irmão Aí Pega na mão Dele aí E diz Cadê O que vive Rogando a Deus Aí Maravilha Glória A Deus Fala para ele Eu rogo Porque eu sou Igual a Bia Sáf Eu tenho Proteção divina Maravilha Louvado Seja o nome De Jesus Oh Alguém está dizendo Para De glorificar A Deus Diz para ele Não Eu sou Assir Igual Assir Eu sou Da caravana De Assir Por que Pastor Eu sou Servo Submisso Oh Aleluia E eu Eu sou Elcana O que vive Rogando A Deus Maravilha Ao nome De Jesus Oh Bendito É o nome Do Senhor Quando eu vejo O espectro Desta palavra Eu percebo Que nunca Fora Assim Normalmente Aqueles Que louvavam A Deus Viviam Tristecidos Então Quando eu me lembro Dos coraitas Nem sempre Eles tiveram A casa lotada Quando a irmã Estava notando E colocando As posições Eu me lembrei Desses homens Estes homens Nunca tiveram A casa cheia De repente Como nós aqui Certamente Nunca foram colocados Em posições Magistrais Certamente Eles rodeavam As doze portas De Jerusalém Quantas vezes Eles desejaram Acantar A porta do gado Quantas vezes Assir Quis louvá-la Na porta das ovelhas Quantas vezes Eles quiseram Louvar Na porta Ali De Damasco Por quê? Porque a porta Era uma porta De negociação Aqueles que entravam Aqueles que traziam Oferta Aqueles que abençoavam Nossa Mas como a Sir Canta bonito Mas nunca sobrou Para ele Eles sempre estavam Na desconfiança Porque certamente O seu pai Foi mal E o Senhor Engoliu a casa deles Mas sobraram Estes homens E estes homens Certamente Eram observados Com olho claro E eles Cantavam Na porta Formosa Na porta Que estava Fora Melhor Na porta Dourada A porta Dourada É uma porta Que está Fechada Ninguém Entra Ninguém Sai Ninguém Entra Ninguém Sai Certamente Tem alguém Aqui cantando Na porta Dourada Eles iam Cantar Diante da Porta Dourada Mas na Porta Dourada Não tem Público Para receber Os louvores No coração E jogar E tributar Ao Deus Das alturas Certamente Chegava Ali Assir E Elcana E Abiasaf E eles olhavam Vamos cantar Hoje Que hino Que nós vamos Cantar Vamos cantar De novo Salmo 46 Não Não está Bem feito Ainda Então Quando eles Cantavam Tinha poucas Pessoas Quantas pessoas Só os três Quantas vezes Eu preguei Há 25 Anos Há 28 Há 26 Anos Dentro De casa Para o espelho Quantas vezes Na minha juventude Eu ia lá na roça E pregava Para ali As árvores Quantas vezes Eu abracei árvores E ministrava O que é isso? Porta Dourada Porta Fechada Os anos Passaram As portas Continuaram Fechadas Cantando Na porta Dourada Cantando Na porta Que está Fechada Quantos de nós Já passaram Ou estão passando Na porta Dourada A porta Dourada Pode certamente Simbolizar Para mim Para você Aquilo que foi Fechado Aquilo que alguém Reservou Para nós Aquilo que alguém Escolheu Para nós Aquilo que alguém Ministrou No coração Dele Para nós Mas a porta Dourada É o lugar Que vai fazer Um trampolim Para aquele Que acredita E continua Louvando E tributando Ao Senhor Maravilha Porta Dourada Porta Fechada Então eu me lembro Deste homem Ou destes homens Que louvavam A Deus Mas eles Também Tiveram Uma oportunidade De cantar A Salomão E aos degraus Da adoração A Deus Foram eles Ou a sua casa Que tiveram Diante da guerra Sem levar espada Só no gogó Cantando E louvando E louvando A Deus E compondo Aleluia O Salmo 46 Eles louvavam E engrandeciam A Deus Dizendo Da seguinte Maneira Deus É o nosso Refúgio E fortaleza A Biazaf Falava assim Troca de lugar Comigo Porque nós vamos Cantar Mais um pouco E vamos gritar Por que A Biazaf Porque eu tenho Proteção divina Então quando eu olho Ali a Sir Ele diz Não Eu quero ficar Na frente Neste louvor Porque eu sou Oh Maravilha Ao nome De Jesus O que vive Rogando A Deus Bendito Seja o nome De Jesus Alguém diz Não Este é o cana Quem chame Pra lá e pra cá Mas eles louvaram Ao Senhor Mas quando chega Se no cativeiro Ninguém pode Cantar Ninguém pode Louvar Ninguém pode Prefaciar Eu acho Interessante Quando nós estamos No timbre Desta palavra O profeta O melhor Ezequiel Ele está Neste Trigésimo Ano Fechado As portas Fechado Tudo Para ele De repente Ou repentinamente Aparece Agora Uma nuvem Escura Diz-nos Então Aquele Que narra Precisamente Estas Coisas Que no momento Em que ele vê Ele vê Como uma coisa Dourada Saindo Saindo De dentro Daquele Fogo Quando ele está Ministrando Dentro Do cativeiro Ele vê seres Alados Híbridos Fantasmagóricos E eles estão Voando Certamente No coração No coração Dele Ele observa E me faz Lembrar De Isaías No capítulo 6 Quando Isaías Está chorando Isaías Está com o coração Abatido Como Isaías Está com o coração Retinindo Porque morreram Porque morreram Os dias Diz-nos No capítulo 6 Que Isaías Começa A chorar Mas no ano Em que morre O rei Os dias Então eu vi O senhor Assentado Sobre o trono O secto Ou o manto De Deus Enchia Toda A casa Então Quando eu vejo Esta premissa Diz-nos Então levanta um pouco Para mim Aleluia Glórias a Deus Maravilha Glórias ao Senhor Quando eu vejo Isaías Olhando E vendo Esses seres Fantasmagóricos Eles voavam Por cima Da majestade E eles Apontavam Para a majestade Dizendo Santo 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 É O senhor Dos exércitos Maravilha Toda A terra Está cheia Da sua glória A glória Do Senhor Está cheia Aleluia No meio Dos povos Da terra Maravilha O nome De Jesus Quando eu lembro Desta palavra Diz Diz-nos Então Que quando eles Estão Clamando Ou declamando Aquela palavra Diz que Alguém Declama Ou fala E repentinamente No verso 4 Quando a voz Começa a falar O templo Enche-se de fumaça Então a voz Do que clama Que está Retinindo Daquele lugar Faz tremer O santuário Quando Isaías Vê isso Diz-nos que Isaías Cai E começa A chorar Dizendo Ó miserável Homem Que eu sou Eu vi Com os meus olhos Rei Mas Diz-nos que Um desses Serafins Dá um voo Rasante Longitudinal Pega Um Atenas Pega Brasas Vivas Tirada Do altar E com Essas Brasas Ele Leva Atravessa O cosmo A primeira Terra Original E ele Atravessa Dentro Do espectro E vaza Ao planeta Terra E toca Na boca De Isaías E ele Diz A tua Iniquidade Foi Sarada Com as pedras Que ele A pedra Que ele Toca Na boca De Isaías Diz-nos Que neste Momento Isaías É comissionado Mas o que Me chama A atenção Que o versículo 4 Não apresenta Em versos Plural Ou seja Não era Vários Que falava Mas o templo Se enche De fumaça Com a voz Do que Clamava E não Dos que Clamavam Do que Clamava Uma Personalidade Clamava Apontava Se dirigia Diante Da corte E quando Esta corte Recebe A palavra O templo Enche De fumaça Quando Eu entendo Isso Eu me Lembro Que Os Ias Pega Agora Em Cabo De Dias Uma Uma Das Suas Ferramentas Que Que Não Pertencia A si Pertencia Ao sacerdócio Então Diz Que Ele Entra Com Incensário De ouro Que Era Ordenado Aos Filhos De Arão Uma Vez Ao ano Entrar No santuário Uma Vez E Não Mais Então Eles Penetravam Com Muito Medo Degolado O animal Lá Fora Do Pátio Um Pouco De Sangue Tirado Com Brasas Do Altar Tinha Agora A Percorrer Pastor Silvonei Agora Para Entrar No Santuário Já Nos Dias Também Do Templo Que Leva O Nome De Salomão Faziam O Mesmo Processo Juntamente Com Mil Sacerdotes Ladeado Até Se Formar Agora 24 Mil Sacerdotes Da Primeira Infantaria Eles Se Posicionavam E Um Sacerdote Entrava Agora Pegando A Mesma Brasa O Mesmo Sangue E Ele Entrava Para O Santuário Com Muito Menso Sozinho Dentro Da Casa De Deus Porque Dentro Da Casa De Deus Só Tinha Dez Mesas Também Ali Os Doze Pães E Também Neste Interim Vários Agora Candelabrios Que Encandeciam A Casa Do Senhor Bem Verdade É Que Ele Adentrava Com Muito Medo Quando Ele Agora Chega Diante Da Cortina Máxima Ele Fazia Uma Referência Olhava Para Agora Um Altar Que Julga-se Que A Carta Aos Hebreus Para Uma Má Tradução Que Estava Pelo Lado De Dentro Mas A Tradução Melhorada Diz Que O Altar Do Incenso Pertencia Ao Trabalho Ou Salão Santíssimo Que Estava Onde Redesidia A Arca Quando Ele Está A Entrar Ele Pegava Um Pouco De Praza Então Agora Com Muito Incenso Por Isso Que Agora Ele Pegando Este Incenso Jogando Dentro Agora Para Jogar Ele Fazia O Trabalho Na Coifa Enchia Se Neste Momento A Combustão Ele Rompe Agora A tela Ou A Cortina No Lugar Sagrado O Sacerdote Fazendo O Papel De Chegar Com Muito Medo Perante Aquele Santuário Diante Da Arca Da Aliança E Entrando E Fazendo Reverência E Dizendo Que É Filho De Adão Que É Filho De Arão Que Vem De Uma Tribo Sacerdotal E O Seu Nome Apontando Juntamente Com A Lâmina De Ouro Na Cabeça Dizendo Santidade Ao Ao Ouro A A Voz Falava E Ele Retornava Quem Está Glorificando A Deus Retornava Com Sangue Que Já Jogada No Santuário Então Regressava Então Agora Enrebustecia Dizendo Para o Povo Estamos Salvo Estamos Salvo Estamos Salvo Era este O Serviço Que Os Sacerdotes E Também O Desejo De Ezequiel Perpetuava No Seu Coração Que Um Dia Ele Faria Esse Serviço Diante Da Sua Nação Mas Agora O Povo Pecou E Eles Foram Para Dentro Do Santuário O Que Me Chama Atenção Que Quando Está Ezequiel Dentro Desta Situação Deus Se Revela Para Ele Mas A Mente De Ezequiel Ainda Está Fechada A Quase Ser Um Escravo Então Quando Deus Se Revela Para Ezequiel Ezequiel Agora Recebe Toda Uma Revelação E Esta Revelação Não Consegue Mexer No Pensamento De Ezequiel É Bem Verdade Que Ezequiel Está Muito Triste Então Deus Se Revela No Capítulo 10 A Qual Eu Já Preguei Muitas Das Vezes O Capítulo 10 Ele Apresenta Como Deus Está Fazendo Coisas Grandiosas Mas No Capítulo 10 Apresenta Deus No Santuário Diz Que Eles Começam A Pecar E Deus Na Visão De Ezequiel 10 Ele Apresenta Para Ezequiel Que Deus Está Em Cima Dos Querubins E Fala Vai Lá E Traz As Brasas E Tira De Baixo Dos Querubins Do Meu Altar E Incendeia Na Cidade Toda Brasas Vivas E O Povo Não Presta Atenção O Povo Não Presta Atenção Nas Brasas Que Foi Semeada Cadê As Brasas Acesa Do Coração De Deus Nesta Noite Aqui Você Representa Ela Cadê Só Quem Representa Cadê As Bras Acesa Cadê As Bras Acesa As Brasas De Deus Então Deus Semeia Por Intermédio Dos Querubins Os Querubins Começam A Semear Brasas Então A Coisa É Muito Séria A Brasa Ou A Glória De Deus Está No Santuário Mas O Que Mais Me Chama Atenção A Glória Está Entrando Está No Santuário E O Povo Não Está Glorificando Eu Preguei Muito Erroneamente Esta Mensagem A Glória Está Chegando Oh Aleluia Mas Depois Eu Aprendi Que A Glória Se Manifestou Não É Porque Estava Chegando A Glória Estava Se Manifestando É Porque Estava Saindo Misericórdia Misericórdia Deixa Aleluia Glória Sair Não Deixa Glória Embora Maravilha Oh Glória É O Nome De Jesus Bendito Seja O Nome Do Senhor Maravilha Oh Glória A Deus Quando Agora Eles Estão Vendo O Melhor Que O Senhor Dá Esta Ordem Para Tirar Brasas Debaixo Do Altar E Semear Diz Que O Povo Não Percebe Só Isaías Percebe Ou Melhor Ezequiel Percebe Então Ezequiel Vendo A Visão Eles Pegam Agora E Semeia No Pátio Agora E O Senhor Vai Para Dentro Do Santuário Sai Do Santo Dos Santos E Vai Para O Santuário Quantos Santuários Deus Já Não Está Com Sacerdotes Quantos Sacerdotes Que Perderam A Glória De Deus Quantos Sacerdotes Que Já Não Tem A Glória A Presença Que Não Traz Mais A Graça Quem Está Entendendo Aleluia Mas Quando Ezequiel Está Vendo Esta Glória Diz Que A Glória Se Manifesta No Meio Aleluia Do Santuário Eu Glorifico A Deus Que Ainda Nesta Região Tem Homens De Deus Aqui Tem Patriarcas De Deus Homens Que Estão Com A Glória Homens Que Traz A Glória Pastor Do Medicino Homens Que Estão Cheio Da Presença Que Guardam A Palavra Que Guardam A Doutrina Que Guardam Os Bons Preceitos Os Sacerdotes Que Estão Pavimentado No Assoalho Da Graça Maravilha Mas Muitos Lugares Já Não Tem A Glória De Deus Oh Aleluia Diz Que Quando Deus Vê Isso Deus Vai Para O Meio Do Santuário Mas Ele Não Acha Ninguém Perceptivo A Glória De Deus Então O que Ele Faz Ele Começa A Mostrar Para Ezequiel Olha Eu Saí Do Santo Dos Santo Porque Quem Entrava Era Profano Aleluia Eu Fui Para O Meio Do Pátio E Ninguém Viu Aleluia Ninguém Quis Ninguém Se Comprometeu Alguém Dizendo Aqui Olha Vem Tão Pouco Mas Quem Diz Que Deus Trabalha Com Muito Quem Diz Que Deus Trabalha Com Quantidade Deus Trabalha Com Os Que Acredita Com Os Que Querem Estão Acreditando Se Chegou Dez Mil Aqui Que Não Acredita Mas Se Chegou Um Aqui Deus Está Com Ele Deus Está Contigo Cadê 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 Deixa Deus Ver Deixa Aleluia A glória Está no santuário A glória Está no santuário Aleluia Pega na mão Do teu irmão Não deixa a glória Sair e falar Para ele Pastor Tem algum Mecanismo Não pegar a mão Não Porque em partes Falamos Mas em partes Profetizamos Em partes Falamos Mas em partes Profetizamos Em partes Falamos Mas em partes O que? Profetizamos Então Começa A receber Autoridade Para profetizar Já começou A chapa Esquentar Aleluia Tira mais Da igreja Mas me dá Retorno Para mim Aleluia 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 A glória Começou Aleluia A glória Começou A encandecer Porque ela Já estava Aleluia Começou A encandecer Aleluia Vai lá Servo Submisso Vai lá Não deixa A glória Embora Aleluia Glória A Deus Maravilha Maravilha Bendito Seja o nome De Jesus Pode deixar Mais para mim Aleluia Mais perto Aleluia Pode judiar O pregador Aqui Isso é melhor Melhor para mim Aleluia Oh glória Bendito Seja o nome De Jesus Bendito Seja o nome Do Senhor Quando eles Estão agora Levando Brasas E o povo Não percebe Então diz Que a glória Vai para O fundo Para a entrada Da cidade Mas o povo De Israel Deixou Era Deus Explicando Para Ezequiel Ezequiel Eu não deixei O povo Vim Por Cativeiro Por causa De nada Eles saíram Porque eles Deixaram A glória Eles perderam A glória Teve gente Que perdeu O livro Da lei Do Senhor Diz que Safan E o escrivão Na época Do rei Josias Aleluia Se não me foge A memória Aleluia Diz que na esta época Perderam O livro Da lei Mas alguém Limpando A casa Do Senhor Achou Foi o último Verão De Israel Se não me falha A memória O nome Desse rei Aleluia Fizeram O conserto Mas depois Deixaram A glória Embora Irmãos Nós estamos Perdidos Se a glória Embora Se a glória Embora Não adianta O anel Teológico Muito bom Fazer É muito bom Fazer Faça mesmo Aleluia Se você precisar Fazer um curso De humilética Faça Se você precisar Fazer um curso De grego Aleluia Faça Eido Conheço Disse Deus Conheço A minha igreja Ele olha Para a igreja De apocalipse Diz assim Conheço As tuas obras No gramatical Grego Ele está dizendo Para a igreja Ou para o anjo Que representa Aquela igreja Eido Conheço Te tão Profundamente Conheço Binocularmente Conheço Eido Eido Conheço Isso é o grego Ele está dizendo Eu te conheço Tão profundamente Tão profusamente Eu te conheço Por dentro Eu te conheço Nas Vísceras Visceralmente É surreal Esta palavra É incompreensível Impensível Mas Deus Está dizendo Para o anjo Representante Daquela igreja Olha Eu lhe conheço Eido Aleluia Para trazer Para o português É difícil Por causa Da semântica Por causa Da estrutura Gramatical Aleluia Para você Juntar Eu parei Disso Para não perder Aleluia Um pouco mais Da cabeça Se meter nos livros Estudei É muito bom Mas se a graça Não tiver Não serve Para mais nada Não serve Para sabão E vale mais Alguém que tem Um dente Aleluia Em cima E outro embaixo Do que tiver O conhecimento Sem a graça A graça Ela prescruta Ela vai lá dentro Pode ser um analfabeto Oh Aleluia Pode ser Um caolho Pode ser Um sem dente Pode ser Um fanho Pode ser Um cego Pode ser Um surdo Mas se ele Tiver a graça Aleluia Ele fará Coisas Extraordinárias Oh Aleluia Isaías Está perturbado Está perturbado E não é o momento Dele agora É Ezequiel Com essa visão Dinâmica Está cumprindo O céu De olhos abertos Mas ainda Tem uma mentalidade De escravo No capítulo Trinta e sete Diz-nos Então Que o próprio Deus chama Agora Ezequiel E diz Para Ezequiel No meio Do vale Ele diz Poderão Estes ossos Viver E quando Eu vou olhar A estrutura Da gramática Ele diz Senhor Tu O sabes Muitos anos Eu entendi Esta palavra De uma maneira Mas a percepção Da estrutura Desta palavra Deus já estava Esperando Muito mais Aleluia De Ezequiel Porque Deus tomou Ele Em visões Lugitudinais Não a visão Do periquito Do papagaio Que tem um voo Cilíndrico Não Ele levou Ezequiel Em voos Razantes Em voos Longitudinais O voo Da águia Diz-nos Então No capítulo 2 de Ezequiel Que Deus Toma Ezequiel Quantas das vezes Ezequiel Sentado Na porta Da cidade No meio Da cidade Aleluia O Espírito De Deus Tomava A expressão Dizendo Da seguinte Maneira Olha Deus Pegou Ezequiel Aleluia Há expressões Que diz O Espírito Entrou Profusamente Visceralmente Por dentro De Ezequiel O Espírito De Deus Pegou Ezequiel Pelos cabelos Levou Em visões Levou Em Jerusalém Eu acho Interessante Que a visão Ou timbre De Ezequiel É o homem Que Deus Tomava Nas visões Aleluia Principais E adjacentes Levava Ele Que é um exemplo Olha a vida De Elias Do profeta Elias Ele tinha Um jeito Diferentemente Um jeito Fantasmagórico Diz que ele Estava Pastor Aleluia Aqui no meio Dos filhos Dos profetas De repente Passava Agora Um redemoinho E levava O homem de Deus Para outros lugares Aonde corrobora isso Quando ele foi Aleluia Assunto aos céus Em um redemoinho Quando agora Ele está sendo passado O redemoinho Leva ele De repente Desce agora Uma carruagem De fogo E ela pertence Agora Ao ministério De Eliseu Todas as vezes Que corrobora Esta palavra Eu me lembro Do cego Que estava Junto com ele Que não via Os carros De fogo Mas havia Um mistério Na vida De Eliseu Quando estava Em apuro Quando estava Em problema Aleluia Manifestava Os carros De fogo Sai lá fora Senhor Abra a visão dele Faz ele ver Carros de fogo Cadê quem está vendo Cadê quem está vendo Cadê quem está vendo Meu Deus Aleluia O glória É o nome de Jesus Aleluia Aleluia Cadê os Elias de Deus Cadê os que são tomados São levados Nos redemoinhos Da vida Nos redemoinhos Que Deus os toma Os leva Aleluia Os machuca Você não entende Por que está sendo Falado isso Tem alguém Abrindo a boca Mas tem alguém Recebendo Tem alguém Dizendo É eu Eu Elias Está aqui Se precisa De um Elias Eu estou aqui Se precisa De um servo Submisso Eu estou aqui Cadê Aleluia Glória a Deus Maravilha Se precisa Bendito Eu estou aqui Pegar na mão Pega na mão Do seu irmão E diz Deus está chamando Você Elias Deus está chamando Você profeta Deus está chamando Você ungido Deus está chamando Está chamando Está chamando Está chamando Ele esperava De Ezequiel A poder E para fazer Esse vale De ossos secos Levantar E diz Nos então Quando Deus Está determinando Para ele Ele renova As suas forças E diz Então Eu profetizei O que que é isto? Profetizar Na vida Do sacerdote Então Já que não posso Ministrar no santuário Então Que já que não posso Entrar no santo dos santos Então Que não posso Ajudar nos sacrifícios Dos animais Então Não posso Ministrar louvores Então Não posso Estar no templo Entrando Com roupa de linho Fino Que significa Justiça de Deus Cadê a justiça de Deus? Cadê a justiça? Cadê a justiça? Cadê a justiça? A justiça! Aleluia O profeta diz Então Profetizei Aleluia Conforme a ordem Do Senhor Quando ele Profetiza Diz Nos destes Anais Sagrados Nas páginas Seletivas Que agora A glória De Deus Peneta Nos No vale E o vale Começa um grande Rebuliço Deus Deus está determinando Começa a dizer Que a tua vida Está mudando Começa Dizer Que a tua vida Começou hoje Aleluia Mas pastor Eu estou aqui dentro Ninguém está te vendo Aleluia Mas Deus está vendo você Aleluia Deus está vendo Levanta a mão É só quem está Deus está vendo Deus está vendo Deus está vendo Começa a profetizar Dizendo Portas vão ser abertas Portas douradas Vai ser abertas Portas de sacrifício Vai ser abertas O vale Vai crescer Ossos Aleluia Vai formar Ossos Vai juntar Ossos E vai se tornar Um grande exército Tem alguém Vendo aí Cadê 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 Existe alguém Existe alguém Vendo Aleluia Glória a Deus Quando Ezequiel Começa a ministrar Aleluia Diz-nos então Que agora 42 de Ezequiel Oh Aleluia Aleluia No capítulo 42 Vai se cumprir Se ele não passa Pastor Gumercino Pelo teste de Ezequiel 37 Ele não consegue Chegar no 43 E o que o 43 diz Diz-nos assim E olhei para a porta Da cidade Aleluia E comecei a ver A glória do Senhor Que vinha de volta Oh Aleluia Aleluia A glória está de volta Tem muita gente aqui Que ficou sem a glória Muitos dias Aleluia Oh glória Aleluia Oh glória a Deus A glória está de volta Quem pode glorificar Quem pode glorificar Aleluia A glória está de volta Irmão Fica de pé Irmão Porque a glória está de volta A glória está de volta Oh Oh Para alguém A glória está na porta Da cidade Está na porta Da congregação Mas tem gente Que já trouxe Para o santuário Tem gente Que já trouxe Para o santuário Pastor Tem gente Que diz a glória Aleluia Nós vamos Com muito custo Aleluia Mas nós vamos Trazer a glória Nós vamos Fazer ela permanecer Oh Aleluia Aleluia A glória está de volta Aleluia Eu estava agora Aleluia Para quem não sabe Eu estava em uma cirurgia Agora Em Goiás Dentro desses três anos Levei uma facada Em Pontes e Lacerda Saí quase morrendo Saí para lá Pastor Sebastião Juntamente com a mesa diretora Deu Aleluia Uma benção Para que eu fosse tratar Fui agora Para o estado do Goiás Quase morro Em várias cirurgias Mas naquele momento Que eu estava ali Dizendo Ah Parece que foi-se a glória Naquele momento De muito choro Abandonado por muitos Desquecido por poucos Mas Nas noites Que eu estava Sangrando Com muita Hemorragia Chorando E dizendo A glória vai embora Aleluia Chegou o meu tempo Deus se manifesta Em uma noite Daquelas E diz para mim Olha Eu tenho algo contigo Tu não vai morrer E eu disse Senhor É pela oração Eu peço mesmo Eu quero criar Meus filhos E ainda cuidar Da bonitona Que está lá Que está comigo aqui Aleluia Oh glória Valorize a tua esposa Porque é ela Que vai cuidar E trocar o seu Fraudão Aleluia Oh glória Deus E Deus manifesta Naquela noite Pastor Aleluia E diz assim Para mim Olha Aleluia Eu não vou te deixar Por causa da sua esposa E nem dos teus filhos Aleluia Mas eu Vou te manter vivo Porque eu tenho Porque eu tenho uma promessa Uma promessa Para você Ezequiel Tu vai portar Minha glória Tu vai carregar Minha glória Eu estou aqui Desenganado Da medicina Depois dos 20 quilos Que eu saí Do hospital Maravilha Oh glória A Deus Carregado Pelo braço Da irmã Suzane Fui recuperando Fui devagarzinho Hino Abandonados Por muitos Falado Por muitos Mas Sendo orado A Deus Por muitos Também Que torceram Para o meu regresso Maravilha Estamos fazendo A obra O diabo Não vai te parar Meu irmão O diabo Não vai parar Quem acredita Nesta palavra Quem acredita Nesta palavra Quem acredita Nesta palavra Quem acredita Nesta palavra Deus Deus está Trabalhando Nesta noite Em causas Aleluias Imperdíveis Vai no corredor Homem de Deus E começa a dizer Causas impossíveis Causas impossíveis Começa De tornar possível Porque o sacerdote Está caminhando É um sacerdote Que está caminhando Olha lá O sacerdote Foi chamado Foi chamado Foi chamado Pela linhagem Aleluia De Jesus Cristo Aleluia Aleluia As cantoras Se preparam Já se preparam Se preparam Aleluia Essas cantoras Bota fogo mesmo Aleluia Aquele segundo Chega a brasa Aleluia Essas cantoras Que é fogo quente Aleluia Brasa no altar Aleluia Servas submissa Elas rogam a Deus Aleluia Glória a Deus Pega na mão Do teu irmão Aí Pega na mão De Abiazaf Aí Pega a mão Aí Pega na mão De Ezequiel Tem muito Ezequiel Aí Aleluia Homens no mistério Do fogo Aleluia Pastor Deus já está tocando Gente aqui Eu vejo Ocularmente O Espírito De Deus Pega na mão De uma pessoa Aleluia De dois em dois Aí Separa ele Aleluia E diz pra ele Tu és separado Viu Tu és ungido Viu Tu és ungido Pega na mão Do teu irmão Aí Pastor Por que pegar na mão Aleluia Tem alguma mandinga Tem alguma Não Nós estamos profetizando Em parte Nós estamos falando E em parte Nós estamos Profetizando Vai profetizando Nele Vai profetizando Agora Pastor Não eu tenho a ordem Não Você recebeu a ordem Agora O Espírito De Deus Aleluia Começa agora Aí Pastor Neste campo Aqui é liberado Falar em línguas Estranhas Aleluia Corintos Paula Severa Fala em línguas Estranhas Porque a línguas Estranhas Edifica-se a si mesmo Mas se você tem Uma profecia Edifica a igreja De Deus também Vai edificando Porque a palavra Está sendo pregada Coloca agora As mãos Para cima Aí E começa agora Agora Cativeiro Nunca mais Cativeiro Nunca mais Cativeiro Nunca mais Vai Vai sendo curado Deus está começando A curar Aleluia Só a palavra Trabalha com a palavra Ensina com a palavra Mexe com a palavra Aleluia A gente circula com a palavra Prega a palavra Pode cantar Pode cantar Mais água aqui Aleluia Oh glória Oh glória Pega a tua irmã Calma Calma Deus vai restituir em dobro O Espírito de Deus Já tomou O que você perdeu Pastor Amadeu O Espírito de Deus Já começou a tomar Já começou a tomar O santuário Já começou a tomar O santuário Você chora e parece que o mundo vai desabar Olha aí Olha aí Olha aí O milagre que não chega Deixa ele adorar Deixa ele adorar O Espírito de Deus Levanta a cabeça Você que está na internet Você que está no vale Você que está na prova O Espírito de Deus Está te tomando Está te brigando Está trabalhando no teu coração Pastor eu estou no caciqueiro Acabou Não Não receba A palavra do diabo não Recebe a palavra A palavra A palavra A palavra está dizendo Levanta Porque o titino hoje Toca a cabeça Não é esta luta Não é esta prova Que vai lhe fazer parar Se levanta Porque Deus está contigo Para lhe ajudar Irmã Cíndia Pega na mão da sua hora E levanta para cima E quem sabe é agora E mesmo que ninguém lhe veja Ele sabe onde você está Então não há por que se preocupar Olha aí Pode ver Ele não falha Ele não brinca Ele não tarda Jesus cumpre O que promete Não é um homem pra mentir Ele nunca se esquece Ele se marcou As tribagens Sua promessa Tem data e horário Aleluia O tempo é dele Ele sabe o dia O tempo é dele Sua palavra é uma profecia Pega na mão do seu irmão Confia 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 em Deus Confia Confia Meu irmão Tem vitória chegando Confia Meu irmão Oh glória Oh glória Oh glória Oi, 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 oi Oh glória, 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 glória Oh glória, oh glória Isso Vem pros corredores Eu pedi autorização do pastor Pra vir pros corredores Aleluia Traz a glória É só quem quer trazer a glória Cadê, cadê Ele não falha Se alguém tá aqui Se alguém quer entrar aqui Ele não vai Vai adorando Vai adorando Vai adorando Não é um homem pra mentir Ele nunca se esquece Eu te convido pra vir pra frente Eu quero te estar aqui nesse momento Receber a oração Meu Deus Olha lá Olha lá Deixa ela Deixa ela adorar Confia 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 Deixa ele adorar Deixa ela Deixa ela Solta irmão Tem gente adorando Tem gente adorando Tem gente recebendo Meu irmão solta ele Deixa irmão esse irmão adorar Deixa esse irmão adorar Vai adorando Aleluia, joga o segundo, aleluia Aleluia, aleluia Oh maravilha, oh glória Oh glória, maravilha Vai adorando, vai adorando, olha aí Olha aí, tem gente no corredor sendo tomado É Ezequiel É brasa acesa É só quem tem brasa acesa Olha aí, olha aí, recebe você que está no telão Tem um irmão aí Tem um irmão aí e uma irmã Deus está dizendo pra você no telão Deus está dizendo Hoje eu visito o teu coração Hoje eu visito agora Oh maravilha Tem alguém aí Tem alguém aí que está com a família machucada Deus está dizendo pra esta família Eu coloco as mãos por você O Espírito de Deus Está dizendo alguém aqui no telão Eu visito o teu coração hoje Começa a receber o milagre Começa a receber o milagre Agora, 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 agora Eu ministro milagre Milagre, milagre, aleluia O Espírito de Deus Que não tem tamanho É vontade de chorar O Espírito de Deus O Espírito de Deus Está dizendo Eu vou lhe renovar Olha aí Tem gente dizendo tomado, pastor Tem gente com lágrimas Tem gente chorando Olha lá Solta ele, irmão Solta ela Solta ela, irmão Deixa ela adorar Deixa ele adorar Deixa ele clamar Tem gente lá no telão Não recebendo Tem gente dentro da igreja Olha aí É praça O Espírito de Deus É praça 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 Mas eu te dou a notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô estelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá Porque eu me sentou Sem dor Já começou Já presta atenção Que alguém tá profetizando Presta atenção Que alguém tá ouvindo Línguas estranhas Alguém tá ouvindo Línguas estranhas Já começou Ezequiel Ezequiel já tá Já tá profetizando No meio da igreja Já recebeu ordem Já recebeu a presença Já está parramando Brasa Aleluia Mas eu bem sei A matéria-prima Que eu te formei Eu já sabia Que teria dias Que tudo isso ia Pesar e a pressão Ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te mandando E o resto é detalhe E eu estou anotando Saindo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá Porque eu vencedor Sem suas guerras Pra ganhar Mas tem que saber Do que durante estes dias Contigo eu vou lutar Ah, mas tem que saber Do que durante estes dias Você pode confiar Ah, vai pro campo de batalha Eu estou na terra Agora Pode que eu vou cuidar Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te mandando E o resto é detalhe E eu estou anotando Saindo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá Porque eu vencedor Sem suas guerras Pra ganhar Mas tem que saber Do que durante estes dias Contigo eu vou lutar Ah, mas tem que saber Do que durante estes dias Você pode confiar Ah, vai pro campo de batalha Eu estou anotando Pode ir Pode ir Que eu vou cuidar Ah, oh, oh, oh Ele diz assim, ó Eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu vou cuidar Oh, aleluia Oh, glória a Deus Aleluia Oh, aleluia Aleluia, aleluia Pode sentir essa presença Aleluia O Senhor te visita agora Oh, glória Meus irmãos Nós já vamos orar Pra terminar E depois da oração Os irmãos Podem fazer uma fila Ali em direção ao Ao barracão ali Que vai ter uma janta Pra todos Nós vamos orar agora E depois da oração Os irmãos já podem Fazer a fila Pra Nós podermos jantar Aleluia Quero convidar o pastor Adair Vem cá fazer esta oração Aleluia Oh, aleluia 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 Oh, glória Oh, eterno Deus Graças te damos ao Senhor Por tudo que o Senhor tem feito E tem sido bondoso Pra conosco Como também te louvamos Que nossa alma Seja apegada a ti Até o dia que o Senhor Vim buscar a tua igreja Deus É no nome de Jesus Que oramos Em nome de Jesus Amém Antes da bênção apostólica A irmã Ana Maria Ela está pedindo uma carona Alguém que for pra Cuiabá amanhã Se alguém daqui For pra Cuiabá Por favor Dá uma carona Pra a missionária Depois vocês procuram ela Quem for pra Cuiabá Amém Pastor A bênção apostólica Aleluia Recebamos a bênção apostólica Que a graça de nosso Senhor Jesus O amor de Deus A comunhão e a consolação Do Espírito Santo Seja com todos E nós dizemos Amém 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 Amém